Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer A alma não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer A alma não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer A alma não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer A alma não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer A alma não é pecado E se eu tiver errado Se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer A alma não é pecado E se eu tiver errado Se dane o mundo Eu só quero você O que vai falar? Obrigado, viu Lidga? Obrigado mesmo